Olá, amigos da L.S. Vamos iniciar mais um Farol Global acompanhando a situação do mercado internacional. Hoje nós tivemos um fato mais importante, sendo a apresentação do Banco Central Europeu, uma reunião onde foram colocados os próximos passos do Banco Central Europeu em relação à diminuição do seu balanço. Seu balanço que hoje compreende de 44% do PIB da União Europeia, para vocês terem uma ideia. O que significa esse balanço do Banco Central estar tão grande? Hoje, basicamente, depois da crise de 2008, nós tivemos os bancos centrais tomando medidas nunca antes vistas para reativar a economia. Além de jogar os juros a zero ou até em terreno negativo, como nós temos na Europa hoje, nós temos um juro de menos 0,4% ao ano, esses bancos centrais começaram a comprar títulos, tanto títulos públicos quanto títulos privados, para jogar as taxas de juros lá embaixo, com qual objetivo? Fazer com que as pessoas investissem para reativar a economia, investissem na economia real, na abertura de negócios, enfim, na criação de empregos. Enquanto o Banco Central americano já parou com esse programa há bastante tempo, o Banco Central europeu acelerou esse programa e nós temos hoje compras de dezenas de bilhões de dólares por mês e isso tem acontecido há vários anos. Isso explica, então, a criação de toda essa reserva nos balanços do Banco Central europeu. De uma certa forma, além de reduzir a taxa de juros, tanto de curto prazo quanto de longo prazo, o Banco Central europeu também subsidia empresas que, talvez, se não fosse por esse subsídio, não estariam nem mesmo vivas. Por isso que se criou na União Europeia, empresas são chamadas empresas zumbi, que é considerada uma empresa zumbi. Empresa zumbi é aquela empresa cujo o lucro é menor do que o serviço da dívida, mesmo que esse serviço da dívida seja a um juro muito baixo. Tudo para evitar o corte de empregos. É óbvio que nós podemos fazer uma crítica, como muitos fazem, que esse tipo de intervenção profunda estatal na economia gera uma economia disfuncional. E, de fato, apesar da Europa ter apresentado uma recuperação mais pujante nos últimos dois anos, está muito aquém do que seria a recuperação esperada com esse tipo de injeção de liquidez por parte do Banco Central. A economia europeia tem dificuldades porque ela é uma economia muito mais engessada em termos de peso do Estado na economia, já que é um Estado de bem-estar social. É uma economia que roda a impostos altos, que garante mais subsídios para os seus cidadãos, e isso diminui a competitividade dessa economia. Além disso, nós temos a questão demográfica. Os europeus estão envelhecendo e isso gera uma dificuldade adicional no crescimento. Por que isso é importante? Porque isso traz, digamos assim, a discussão dessas tarifas que estão sendo levadas a cabo por Trump, sendo, digamos assim, abertas por Trump, a uma outra condição. Será que, de fato, nós temos os Estados Unidos como o vilão da história querendo aumentar tarifas? Ou nós já temos a Europa, e especialmente a China, como países ou conjunto de países que produzem aí um protecionismo grande à sua economia? Porque a União Europeia, ela é de livre circulação de pessoas e bens e serviços dentro do bloco. Fora do bloco, há uma série de barreiras comerciais que são levantadas, num nível maior do que os Estados Unidos, por exemplo. E a China nem se fala. Não há só uma barreira tarifária, mas é uma barreira de regras que impedem a entrada de empresas estrangeiras e que não protegem a propriedade intelectual. Então, a gente começa a avaliar e percebe que não é só uma questão de tarifa, não é só uma questão de juros baixos. Existem outros componentes que envolvem essa equação aí da postura dos bancos centrais. E hoje nós tivemos o Mário Draghi, lá no Banco Central da Latvia, apresentando, então, que nós vamos ter uma redução ou um fim desse programa de compra de títulos a partir de setembro, a partir de dezembro desse ano. E o aumento da taxa de juros na Europa vai começar só e se começar em setembro do ano que vem, mais de um ano à frente. Tudo isso fez com que o mercado percebesse que há uma discrepância cada vez maior, reagisse a essa discrepância cada vez maior, fazendo com que o dólar tivesse uma valorização em relação ao euro, em relação a outras moedas. Porque nós temos um diferencial de juros cada vez maior, favorecendo, então, os títulos denominados em dólares norte-americanos. nós tivemos esse movimento de valorização do dólar contra várias moedas, não só contra o real, mas contra várias moedas, e nós podemos ver isso nos gráficos. Por exemplo, em relação ao euro, nós vamos ver uma valorização gritante aqui do dólar em relação ao euro. uma barra muito grande, deixa eu colocar aqui o gráfico, acho que vocês não estão vendo agora, sim. Uma barra muito grande de queda do euro em relação ao dólar. Tem um índice que nós já apresentamos aqui, que é o DXY, que é o valor do dólar frente a uma cesta de outras moedas, e o dólar apresentou uma forte valorização hoje frente a outras moedas. Então, o movimento de hoje do Brasil, onde nós tivemos novamente uma valorização do dólar contra o real, de 2,2%, não foi algo restrito apenas ao Brasil. O Brasil tem a sua própria dinâmica também que favorece essa situação, que é a incerteza política gerada, dificuldade de aprovar reformas e tudo mais, mas há um movimento global de valorização do dólar e um movimento global de aumento das taxas de juros, especialmente nos Estados Unidos. E eu percebo, ao longo dos últimos vários anos, que há uma correlação entre emergentes e o euro. Quando nós temos o euro se valorizando, isso gera um cenário positivo para os emergentes. Quando eu tenho o euro se desvalorizando, isso gera um cenário negativo para os emergentes, e nós estamos vendo isso acontecer novamente. Então, essa queda, tem uma série de motivos aqui que a explicação iria requerer, talvez, um tempo bem maior. Mas o que nós podemos ver é que esse movimento aqui do euro em relação ao dólar hoje, que pode gerar perda no suporte imediato, em 1,15, é um sinal negativo para os emergentes, incluindo o Brasil. Nós temos a IEWZ, o ETF de Brasil, voltando a se aproximar a um fundão anterior, o suporte de 31 dólares, e, como nós vimos há pouco, o dólar se valorizando em relação ao real, deixando um fundo agora por volta de 3,67. O topo anterior, resistência, no caso de continuação desse movimento, 3,96. Como essa LTA mais inclinada foi quebrada, talvez o mercado não venha rapidamente a testar essa resistência, talvez faça um movimento mais lateral aqui, agora com base em 3,67, como um suporte. Com esse movimento nós tivemos aí uma queda na taxa de juros aqui nos Estados Unidos também, mesmo com a declaração do Banco Central americano ontem, que iria aumentar uma vez a mais do que esperado o juro esse ano. Então nós vemos aí tragedies mais longas apresentando uma alta, ou seja, diminuindo o seu yield. Por que isso é importante? Porque esse movimento está achatando mais a curva. O que é achatar a curva? Você tem títulos que vencem em diferentes prazos, títulos mais curtos e títulos mais longos. Numa economia saudável, com uma expectativa de crescimento econômico, os juros mais curtos, eles são bem menores que os juros mais longos. Então a gente tem uma curva ascendente. Quando essa curva começa a ficar mais lateral, isso gera uma sinalização que a expectativa dos players é de um crescimento pífio, um crescimento igual a zero no futuro. Quando essa curva inverte, a gente tem um forte sinal de recessão em breve. Para vocês verem isso, a gente pode dar uma olhada aqui num site que tem uma curva de juros em relação ao tempo. Então observem, isso aqui é o Dow Jones desde 99. Observem que lá em 99, a gente tem, para quem não é de mercado, não acompanha há muito tempo, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui dessa curva. Em 99 a gente estava muito próximo de um topo histórico, porque 2000 foi um topo histórico importante, foi o crash das empresas .com. Então observem que a curva de juros, dos títulos mais curtos e dos títulos mais longos, ainda estava levemente positivo, mas estava um pouco já flat, lateralizado. Observem que conforme o tempo foi passando, essa curva foi ficando mais flat. Até que aqui no topo, exatamente no topo, observem que a gente tem uma curva praticamente negativa já. Os títulos mais longos pagando uma taxa de juros menor do que alguns títulos mais curtos. E nós tivemos uma grande queda no S&P, que foi o estouro da bolha .com. Lá no fundo de mercado, observem como é que a curva de juros fica. Fica ascendente, sugerindo que nós devemos ter alguma expansão na economia e, portanto, alguma expansão também no mercado de ações. E, de fato, nós temos o mercado produzindo, a partir de então, uma forte alta. Conforme o mercado faz a sua alta, a curva vai novamente ficando mais flat. O que acontece um pouco antes do último crash, nós temos uma curva praticamente flat. Obviamente que isso não é um indicador exato. Desde 2006, a gente começou a ficar com uma curva flat. E o mercado foi fazer o seu topo lá em 2007, aqui nos Estados Unidos. E aí a gente teve uma forte queda do mercado e, novamente, essa curva ficou uma curva ascendente. Hoje nós estamos vendo o quê? A curva ficando como? Novamente uma curva flat. Observem como é que está a curva hoje. Ela está um pouco inclinada, mas cada vez mais flat. E, dessa vez, mais perto do zero. Então, isso é um primeiro sinal, não é um sinal rápido, né? É um primeiro sinal mais forte de que esse ciclo econômico está se esgotando. E os players já estão observando para o prazo mais longo uma possível recessão, né? Em algum momento, o início de uma recessão. Talvez não necessariamente agora, mas já está se desenhando isso nos gráficos. Esse é um dos indicadores que sugere tal desdobramento. Então, basicamente, é isso que nós precisamos entender em relação à curva de juros. E, em relação à decisão do BCE, fica claro que o BCE percebe aí a necessidade ainda de manter a economia em aparelhos, né? Porque você tira a recompra de títulos, mas mantém um juro negativo lá na Europa, né? Só para mostrar mais uns gráficos para vocês olharem. Aqui nós temos, nós temos em azul, o quanto do PIB o Banco Central Europeu tem nos seus balanços e o Banco Central Americano. Enquanto o Banco Central Americano já está diminuindo o tamanho do seu balanço em relação ao PIB, no Banco Central Europeu isso não para de aumentar. Observem aqui as taxas de juros, em cinza americana e em azul a europeia. E a gente já vê um aumento significativo da taxa americana, apesar de ainda perder de zero, em termos históricos, mas é de zero para dois é bastante, e a curva europeia ainda negativa, né? Bastante tempo aqui em menos zero quatro. E a gente vê aqui, que é o gráfico mais interessante, o crescimento desse balanço do Banco Central Europeu. Em última análise, o que o Banco Central Europeu faz? Governos deficitários, como o governo italiano vai lá, e lança títulos no mercado e o Banco Central Europeu compra. De uma certa forma, então, sendo, em última análise, o grande credor aí desse estado de bem-estar social. Obviamente que você não vai conseguir produzir crescimento econômico fazendo isso, só trocando papel. Você mantém uma inflação baixa, porque a atividade econômica ainda não deslancha. Você dificulta, de fato, um crescimento de longo prazo, um aumento da produtividade. Por quê? Como é que você vai ter esse espírito empreendedor assumindo, né? E esse livre mercado gerando novas empresas, gerando aí a capacidade de inovação quando você tem empresas zumbis. É muito difícil fazer isso. Então, você vai criando uma bola de neve e um problema de uma dívida cada vez maior que tem que ser financiada dessa forma. E, em algum momento, isso vai ter que ser resolvido. Numa situação de mercado livre, isso é resolvido através de uma quebradeira generalizada que vai limpar o sistema. O custo político disso é muito alto. Então, se mantém esse jogo de empurra com a barriga, mantém aí um crescimento baixo, apesar de um nível europeu ser muito alto, o crescimento é muito baixo, sem grandes possibilidades aí, desde uma quebra, enfim, uma renovação do sistema através de um período muito negativo, e nem a possibilidade de um grande crescimento a partir da situação atual. E, por esse motivo, é que nós temos essa discrepância entre a economia americana e a economia europeia. A economia americana é muito mais livre, muito mais pujante, como tem sido demonstrado aí nos últimos oito anos. Basicamente, é isso que nós estamos observando. Ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.